O governo estadual recebeu da Prefeitura de Canoas 22 caminhonetes para serem usadas exclusivamente no combate à criminalidade no município. Além disso, também foram entregues outros 23 veículos para guarda municipal, fiscalização de trânsito e defesa civil municipal, além de novo armamento. O ato que oficializou o repasse ocorreu na zona central da cidade com a presença do governador José Ivo Sartori, entre outras autoridades. Essa integração é importante. Hoje o governador, o secretário Schirmer aqui falou que vai abrir os dados do DETRAN para que a gente possa usar no nosso monitoramento. Então é aquele tripé que o secretário Schirmer fala, dos três I's, investimento, inteligência e integração. É o tripé da segurança. É isso que nós estamos fazendo aqui. Inteligência nós já tínhamos. Agora nós estamos colocando investimento e integração nas nossas operações. O reforço para a segurança pública do Estado significa 15 novas viaturas para a Brigada Militar, 6 para a Polícia Civil e uma para a SUSEP. Ao todo, o investimento nos veículos soma cerca de 5 milhões de reais. Não tem outro caminho se não integrar municípios, Estado e União, cada qual nas suas competências, mas integrando a prevenção, a operação, a tecnologia e a inteligência. Os resultados estão aí. Onde nós já estamos trabalhando de forma cooperada, como aqui em Canoas e outros tantos municípios do Rio Grande do Sul, o crime está caindo de forma muito significativa. Canoas é uma das mais de 200 cidades que já aderiram ao sistema de segurança integrada com os municípios. O projeto do governo estadual prevê o compartilhamento de sistemas, tecnologias e informações para reforçar o combate à criminalidade. Todos sabem que o crime não descansa. Sendo assim, os governos, federal, estadual e municipal, todos têm que fazer sua parte. Mas se a sociedade não colaborar e não o ajudar e não se unir nesse enfrentamento, nós teremos sempre mais dificuldades. As soluções não são fáceis, mas trabalhando de forma integrada, eu tenho certeza que os resultados estão vindo, como foram mostrados aqui em Canoas, como estão sendo mostrados e efetivos também no Rio Grande do Sul.